A multidão continua ocupando a Marquise, a área em volta do Congresso Nacional e quem acompanha a manifestação em Brasília é o repórter Marcelo Cosme. Mostra pra gente como é que está a situação aí no Congresso, Marcelo. O que a gente tem por parte da PM? A PM diz que são mais ou menos 5 mil pessoas que estão fazendo essa manifestação por aqui e agora a gente vê como foi ao longo do dia de hoje na reportagem de Lívia Veiga.